E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Olá, eu sou o William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma excelente dica para o sistema Windows 10. A dica é sobre 5 softwares úteis para ter no Windows 10. São 5 softwares que eu utilizo, que recomendo e que é muito interessante de você ter aí no seu sistema. Vamos aqui a eles. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link direto para todos eles, assim com seus sites aqui, direto dos fabricantes. Então o primeiro deles é o Adobe Fresh Player. O Adobe Fresh Player está incluído na maioria dos navegadores, só que mesmo assim é interessante que você instale aqui pelo site da Adobe. Então nesse site que eu vou deixar aqui para vocês, o que você vai fazer? Você vem até o site, aqui tem ofertas opcionais, você desativa aqui essas caixinhas, clica aqui em baixar o Fresh Player, somente o Fresh Player. Ele vai iniciar e aqui fazer o download para que você conclua a instalação. O Adobe Fresh Player, ele é pedido aqui em alguns sites, alguns serviços da internet, alguns recursos. Ele pede ele, site de faculdade, para executar algumas animações dentro aqui do seu site. E quando você não tem ele ativado, não está permitido ou não está instalado, acaba ocasionando alguns erros na página. A página não abre todos os recursos. Aqui nós já baixamos ele. Você dá dois cliques rápidos, clica em sim. A instalação é bem tranquila e bem rápida. Eu vou mostrar aqui, permitir que o Adobe instale as atualizações, recomendado. Vou clicar em próximo e ele vai aqui baixar. Dependendo da velocidade da sua internet, ele vai baixar mais rápido ou de uma forma mais demorada. E depois aqui ele já vai concluindo com a instalação. Aqui ele já terminou, vai aparecer essa tela para vocês. Adobe Fresh Player, instalação concluída. E você pode clicar em concluir. Esse aqui já está ok, pronto para ser executado quando algum site tiver a necessidade. O outro software que eu recomendo é o Adobe Acrobat Reader DC. Ele também tem aqui as ofertas opcionais. Você desativa elas aqui. Coloca para fazer o download do Acrobat Reader. Esse aqui ele tem 156 MB. Ele é um pouco maior que o outro. O outro era bem pequenininho. Só que ele é um excelente leitor de PDF. Olha o que ele diz aqui. Produtividade em PDF em qualquer lugar. Faça acontecer em qualquer lugar. Sabendo que você... E ele tem aqui mais algumas dicas sobre a utilização desse leitor de PDF. É de uma empresa já conceituada aí no mercado. Então é bastante interessante. Eu tenho e utilizo há bastante tempo esse leitor aqui. Depois quando você baixa o arquivo de instalação. Você dá dois cliques rápidos em cima dele. Em cima dele. E vamos começar aqui a instalação que é super rápida também. Se ele já estiver instalado. Que é no meu caso aqui. Ele vai dizer que a versão já está instalada. Se ele não tiver. O que você vai fazer é clicar e avançar. Avançar. Até ele aparecer a tela de concluir e finalizar a instalação. Dessa forma você tendo esse software aqui. Quando alguém te enviar um PDF. Rapidamente você consegue abrir esse PDF. O terceiro software aqui que eu subindico. É o 7Zip. Com ele você consegue compactar arquivos. Ou seja, diminuir o tamanho que esse arquivo consome aí do seu HD. Ou na hora de compartilhar por e-mail. Colocar em um pendrive e outras questões. Você também pode abrir. Às vezes você vai fazer o download de algo na internet. E ele vem compactado. Quando ele está compactado. Você tem que utilizar um software como esse. Para descompactar. E ter acesso a esses arquivos. Então tem ele aqui. Essa página também vai ficar aí para vocês. Você vai clicar aqui na versão do seu Windows. Se é 32 bits ou 64 bits. Aqui está a versão do software. Eu sempre gosto de pegar uma versão antes do que está mostrando aqui. Ele tem a 20.02 e a 19. Porque uma antes está sempre mais estável. O meu é de 64 bits. Eu clico aqui em download. E ele rapidamente vai fazer o download. Esse aqui já é um arquivinho bastante pequeno. Quando ele terminar aqui o download. Nós vamos fazer a instalação. Então já fez o download. Agora nós vamos clicar aqui em abrir. Está aqui a pasta dele. Você vai deixar ela aqui a padrão. Vai clicar em install. Quando ele estiver aqui instalado. E ele vai dar aqui a mensagem para você concluir. Que está concluído. Quando ele já estiver instalado. Você pode fechar aqui essa janela. E a instalação foi concluída aqui desse aqui também. O quarto que eu indico é o VLC. VLC Media Pre. É um reprodutor multimídia livre. De código aberto. Multi-prataforma. E que tem a maioria aqui dos players. Que você consegue executar. MP3, MP4. Outros tipos aqui de software. Você consegue executar com ele. Tem aqui baixar VLC. Você pode clicar em cima dessa opção aqui. Depois vai ter aqui o download. E aqui quando ele terminar de fazer o download. Você vai dar dois cliques. Aqui em cima do executável. Para iniciar a instalação. Você nessa primeira tela escolhe aqui o idioma. Vai clicar em ok. Bem-vindo ao instalador do VLC Media Pre. Clica em próximo. 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 E instalar. É super rápida e super intuitiva aqui. A instalação desse software. E você vai esperar agora ele terminar. E aparecer a tela de concluído. Quando ele terminar de instalar. Ele vai mostrar aqui. Que está completando a instalação do VLC Media Pre. Você pode já executar ele. Não vou executar. Então eu deixo desmarcado. E clico em concluir. E aqui ele já está instalado no nosso computador. Posso aqui fechar. Fechar. E o quinto e último software interessante. É o LightShut. Está aqui o site do fabricante. Você vai clicar em download para o Windows. E ele vai baixar aqui. É super leve e super pequeno esse executável. E olha o que ele faz. Que interessante. Quando ele terminar aqui de baixar. Você vai dar dois cliques rápidos para iniciar a instalação. Vai clicar em sim. Vai escolher o idioma. Português brasileiro. Aceitar os termos de instalação. Clicar em próximo. E ele já está aqui concluindo a instalação. O LightShut. Ele faz. Aqui ele é uma ferramenta. De captura. Que faz aqui captura de tela. De uma forma super simples. E super rápida. Quando você não tem ele instalado. Você vai clicar aí na tecla. Print Screen. Do seu teclado. E ele vai aqui fazer uma captura de tela. Já com essa ferramenta. Ele também faz através do Print Screen. E já muda. Aqui é automático. Vou clicar nesse momento. Print Screen. Ele vai agora aqui. Passar dessa forma. Você pode selecionar a área que você quer fazer o print. Selecionei. Coloquei aqui. Clico em salvar. Escolho aonde que eu quero salvar. Vou aqui clicar em salvar. E de uma forma super simples. Super rápida. Ele já salvou. Olha para onde ele levou aqui o print. Está na minha área de trabalho. Está aqui. De uma forma super simples. E super rápida. Feito um print. Que eu selecionei em apenas alguns segundos. Beleza? Para a questão aqui do VLC Media Player. Quando você vai executar. Assistir um vídeo. Ou alguma coisa. Você pode clicar com o botão direito. Abrir com. E ele vai aparecer aqui também. Dentro dos softwares de execução de vídeo. De execução de filme. Entre outros. É só você escolher ele. E aqui aproveitar os vários recursos. Que o software traz. Beleza? Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima.